Olá amigos, vou falar aqui um pouco sobre essa revolução no calendário de 2024 do futebol brasileiro que a maioria dos clubes da Série A está propondo para a CBF. Como que funciona isso? Bom, a ideia é encabeçada pelo Flamengo, mas já foi apoiada pela maior parte dos clubes grandes brasileiros. Hoje você tem Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro, Botafogo, Vasco, Fluminense. São 12 clubes da Série A que mandaram um ofício para a CBF pedindo essa mudança no calendário. Como que funciona essa mudança no calendário? Essa mudança no calendário é o seguinte, a primeira parte é para preservar o Campeonato Brasileiro em relação à Copa América. Por quê? No calendário de 2024, feito pela CBF, nove datas do Campeonato Brasileiro são afetadas pela Copa América. Como que é afetada? Esse período não vai parar o Campeonato e os times vão sofrer prejuízos de desfalques dos jogadores que forem convocados pelas seleções. Então o Flamengo não vai ter a Rascaeta, a Dela Cruz, Matias Vinha, o Palmeiras não vai ter o Gustavo Gomes, Rafael Veiga, enfim. Fluminense pode não ter o Arias. Todos os jogadores convocados aí, principalmente as seleções sul-americanas, estariam servindo os times na Copa América. E aí a proposta é preservar o Campeonato Brasileiro durante esse período. Como? Você faria um remanejamento de datas. Primeiro, as finais da Copa do Brasil iriam para o depois do Brasileiro. Elas estavam previstas para novembro, iriam para dezembro após o final do Brasileiro. E aí você já ganharia duas datas que seriam datas usadas para duas rodadas do Campeonato Brasileiro. Duas rodadas, então, aí já seriam preservadas. Depois, você faria um remanejamento das quartas de final e das oitavas de final da Copa do Brasil. Como? Pegaria as quartas e oitavas da Copa do Brasil e jogaria para esse período da Copa América, o período agregado ali que vai desfalcar os clubes, e jogaria datas do Brasileiro no lugar delas. Já seriam mais quatro datas, ou seja, seis das nove datas estariam preservadas, você não teria o desfalque no Campeonato Brasileiro. Priorizar o Campeonato Brasileiro, que é o principal campeonato do país, em relação à Copa do Brasil. E aí, depois, a terceira parte da proposta é apertar a tabela. Ou seja, você ter um período menor de descanso entre jogos, em vez de quatro dias, três dias de descanso. Essa parte é um pouco mais polêmica. Embora tenha sido apoiada por doze times, o Fortaleza, que o grupo diz que está apoiando, embora ainda não tenha assinado o ofício, que está apoiando a proposta, não gosta dessa ideia, porque acha que é um período muito curto, o Fortaleza tendo sede no Ceará, no Nordeste, tem que fazer viagens mais longas e estaria mais cansado, o que é um argumento do Ceará pertinente, digamos assim. Então, isso poderia ser alvo de negociação ali, de, de repente, não haver esse aperto na tabela, porque, se houver o aperto, você conseguiria preservar as nove datas. Ou seja, não teria jogo do brasileiro durante o período de jogadores convocados. E como a CBF está reagindo a essa ideia dos clubes? Ela não parece muito propensa a aceitar a proposta. Já está há onze, doze dias para responder, não responder o ofício, né, um ofício formal feito pelos clubes. O que a gente sabe ali nos bastidores é que a CBF apresenta alguns argumentos contra, vai ter que mudar muito o calendário, pode ter uma discussão com a Globo, que tem os direitos da Copa do Brasil, só que a Globo também tem os direitos do brasileiro. Então, na verdade, para ela, só o fato de ser agora que poderia ter algum impacto, né, essa mudança. Mas, enfim, ela tem os dois campeonatos, né, que está trocando um pelo outro. Afetar as férias dos jogadores, que começam logo depois do brasileiro, ficariam reduzidas ali. E esses são alguns dos argumentos da CBF, que até agora não respondeu. Por conta disso, o Conselho Técnico, o que é o Conselho Técnico? É uma reunião de clubes para discutir o regulamento e a tabela do Campeonato Brasileiro, que saem depois dessa reunião. Ela está atrasando para ser realizada, porque ainda não se fechou essa discussão. A CBF tem, que tem, durante a reunião, alguma espécie de discussão sobre isso. Então, você está nesse impasse. Os clubes querem essa revolução que liberaria e priorizaria o Campeonato Brasileiro em relação à Copa do Brasil, que aí sim teria desfalques, o que faz sentido. Vamos ser sinceros. O brasileiro é a principal competição do país. É a competição de clubes, né? A Copa do Brasil é uma segunda competição. É assim que é tratada na Europa. Bom, na Europa não tem nem jogo em data FIFA, né? Mas, enfim, de qualquer jeito, dentro de um cenário, de um calendário ruim, que afeta muito os clubes, o que eles propuseram é um puxadinho que reduz, pelo menos, o efeito no principal campeonato, que é o Campeonato Brasileiro. É uma pauta que faz sentido, mas que, por enquanto, a CBF está resistindo. Vamos ver como é que vai se desenrolar essa história aí nos próximas semanas. Uau